Olá, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Trago para vocês hoje 29 do 6, todas as lives de hoje. Então vamos para as lives de hoje. Começando a primeira live de hoje às 18 horas com Flavio Mofio. Às 18 horas São João 2020. Às 19 horas Cavalo de Pao. Às 19 e meia Casa Duca. Às 20 horas com Banda Encantos. Às 20 horas continuação do São João 2020. Às 21 horas tem Limão com Mel. Às 21 horas também com Forró Caju em Casa. E às 20 horas Banda Reza. Essas são todas as lives de hoje 29 do 6. Caso falte alguma live, deixe aqui no comentário. E às 20 horas.